Sabemos que para viver no mundo não está nada fácil, mas para brasileiro não tem tempo difícil, assista esse vídeo. Um homem criou uma bicicleta de dois andares, colocou a imagem do presidente embaixo e a bandeira lá no último andar e saiu se equilibrando pela rua. Olha que incrível, o povo ficou surpreso com a atitude daquele homem e aquela manifestação que ninguém havia visto ainda. E você, patriota, está fazendo algum marabalismo para poder se manifestar no Brasil? Deixe aqui nos comentários qual o tipo de marabalismo que você está fazendo para conseguir se expressar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL